Amigos e parentes fizeram protesto neste domingo em Copacabana contra a prisão de um funcionário de uma loja de departamentos de Duque de Caxias. Segundo eles, o rapaz acusado de tráfico de drogas é inocente, foi preso ou ser confundido com um bandido. Jackson Silva tem as informações para a gente. Rodô. Eu estou tentando sobreviver para me lutar pelo meu filho, entendeu? A vida de Dona Maria virou um pesadelo após a prisão do filho. Não consigo dormir, não consigo me alimentar, fico preocupada como é que meu filho está lá jogado. Dezenas de pessoas tomaram a orla de Copacabana na zona sul do Rio. Nos cartazes e nas camisas, a foto de Leandro Luiz do Livramento, conhecido carinhosamente como Léo. Se o Léo não sair, eu não vou sair daqui. Soltei o Léo! Soltei o Léo! Leandro foi preso no dia 24 deste mês em um posto do Detran de Vilar dos Teles, em São João do Emiriti, na Baixada Fluminense. Ele estava renovando a carteira de identidade quando foi surpreendido por policiais civis. O Léo foi tirar o RG, ele nem sabia porque ele estava sendo preso. Leandro teria sido confundido com um bandido que estava foragido da justiça desde 2013. Isso porque o chip do celular dele estava em nome do criminoso. A pessoa vai tirar um RG, a segunda via de um RG, e porque outro, um bandido, realmente um bandido, usa o nome dela, o CPF dela, os dados dela, ele está foragido desde 2013. E ele tem residência fixa, como ele é foragido da polícia? Como o foragido da polícia nunca recebeu nenhuma intimação? Léo está quase uma semana preso na carceragem de Benfica, na zona norte do Rio. A família conseguiu falar com ele apenas uma vez. Depois disso, nunca mais teve notícia. O Leandro é uma pessoa que trabalha há 13 anos numa empresa multinacional. O Leandro é uma pessoa que cursa duas faculdades. O Leandro não tem passagem criminal nenhuma, nenhuma anotação. O Leandro nunca teve um problema na vida dele. Hoje o Léo é acusado de tráfico de drogas e interceptação de afins. Como que uma pessoa que trabalha há 13 anos, faz duas faculdades, consegue ser traficante e interceptador? Isso não existe. Casos como o de Leandro se tornaram comum no Rio de Janeiro. Na semana passada, a justiça mandou soltar 137 pessoas que foram presas, acusadas pela polícia civil de envolvimento com a milícia da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Na ocasião, 159 homens foram presos em uma festa neste sítio, em Santa Cruz, no dia 7 deste mês. Existem milhões de Leandro aí que acontecem isso com eles no dia a dia. Eu acho que a justiça tem que ter, mas para quem faz coisas erradas, para quem é inocente não. Dona Maria espera que o filho também seja solto. Mesmo em estado de choque, ela faz um apelo. Eu peço, pelo amor de Deus, a justiça tem misericórdia de mim, do meu filho. Não deixa isso continuar, pelo amor de Deus, porque não tem como. Não tem como uma pessoa pagar por uma coisa que ele não fez. Não tem. Não tem como uma pessoa pagar por um pelo 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 pelo